5, 4, 3, 2, 1, bota! 300, a gente vai sair à direita, 150, sai à direita, 100, e 200, direita 90, em 100, direita 90, e mais 100, esquerda 90, 100, outra esquerda, uma fechada, com 100, sai à direita, vamos sair à direita já, e 150, uma esquerda fechada, 100 metros, esquerda fechada, 100, outra esquerda, com um toco no escape, 200, uma direita sobre esquerda fechada, e 100, aqui uma direita sobre esquerda, e 100, já uma direita 90, mais 100, e pôr pela direita, e 200, uma esquerda fechada, vai embaixo, tem 100, esquerda fechada, 150, com um S, direita e esquerda, sem um S, direita e esquerda, não é muito fechada, e sem uma direita voltando, direita voltando, aí, com 150, sai à direita, 100, e 200, fim de rua esquerda, 90 graus, 100, fim de rua esquerda, com cerca no escape, 100, passa um colchete, duas curecas, passa um colchete, 150 metros, é uma tarja preta, é um esquerda e direita, desviando uma cratera, esquerda e direita, desviando uma cratera, tarja preta aí, e 100, já sai à direita, sai à direita, e tem 500, 200, vamos sair à direita, passando uma forneira, um colchete, e 100, sai à direita, passando um colchete, abre para a esquerda, e passa, entra à direita, e 150, aí, põe pela direita, e 100, põe pela direita, aí, 300, e põe pela esquerda, com erosões de duas curecas, erosões de duas curecas, em 200, 300, e põe pela esquerda, e põe pela direita, 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 e põe pela direita,